Olá gente, estou trazendo para vocês aqui uma pasta de ritmo um pouco diferente. Essa pasta aqui é para os teclados da linha 400, que tem um teclado 433, 443, 453 e 463. A gente fez uma forma de ritmo onde você pode colocar 20 ritmos nessa pasta. Antes você conseguia colocar só 10, a gente consegue colocar 20 agora, o dobro. E também, não é só para a linha dos 400, como também para aqueles teclados mais antigos, da Yamaha, aquele 550, 630, 730, 740, enfim, todos os teclados esses que eram com disquete e que foi substituído para pendrive, ou ainda que continua com disquete, a gente também fornece disquete se precisar. Você pode entrar em contato que a gente explica direitinho como é que funciona. mais a função aqui, eu vou mostrar no 463, eu vou mostrar aqui os ritmos que estão disponíveis, uma pasta completinha, fechada aqui, com 20 ritmos para você aproveitar o espaço máximo dele. Então, esses teclados, ele tem o lado A e o lado B. E no lado A, a gente colocou um ritmo, no lado B colocou outro. E assim foi seguindo, como ele tem 10 espaços, então, usando A e B, a gente consegue duplicar isso para 20 ritmos. Então, você pode entrar em contato com a gente e adquirir essa pasta. E além de tudo, você pode, você passa todos esses 20 ritmos de uma vez só para o teu teclado. Não precisa ficar passando um ritmo depois do outro. A gente salvou o user dele, onde você pode instalar eles todos de uma vez. Então, fica muito fácil de você fazer esse processo aí. Tá bom, gente? Então, assista agora a seguir a demonstração desses ritmos que vem nessa pasta. E se você tiver um teclado, aqueles que eu citei antes ali, né, os teclados mais antigos ali, pode entrar em contato também com a gente, que a gente consegue duplicar todos eles, consegue fazer um aproveitamento 100% o máximo, consegue aproveitar o máximo da memória dele, né, consegue aproveitar todos os espaços para caber mais ritmos na memória dele. Mas, porém, esses ritmos são exclusivos para esses teclados, tá? Esses modelos, se você tem um teclado superior, que tem quatro opções A, B, C e D, né, então você já pode adquirir uma pasta com mais ritmos, né, nós temos pastas para todos os modelos de teclado Yamaha. Então, se você tem um teclado superior, você tem, a gente tem opção, né, para o teu teclado com certeza. Então, assista agora a demonstração desses ritmos aí. Esse é no lado A, agora muda para o lado B. 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 B. A, agora muda para o lado 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 B. B. A, agora muda para o lado B. B. A, agora muda para o lado B. 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 Mas dá para ter uma noção dos ritmos que vêm. Vamos ver aqui. Aqui tem mais dois ritmos. No estilo um pouco mais sertanejo. Para fazer um estilo diferente. Aqui tem um shot. E do outro lado tem uma rancheira também. Então são esses aí. São 20 ritmos o total que a gente tem. Um pouco variado. Um pouco de tudo. Com esses ritmos aqui. Você pode fazer muita coisa. E com os ritmos ainda que tem no teclado. Então você tem uma quantidade grande. Dá para fazer bem legal. Então você pode adquirir esse pacote de ritmo com a gente. A gente tem ele disponível para venda. E tem mais o seguinte. Nós já disponibilizamos o user. Que você possa passar todos eles de uma vez para o teclado. Não precisa ficar passando um por um. Você pode passar todos de uma vez. A gente manda um vídeo junto. Explicando como que você passa. É muito mais rápido. Não precisa passar um por vez. Passa todos de uma vez para a memória dele. Os 20 ritmos. Já fica tudo programadinho. E aqui são os registros de memória. Que você pode gravar os timbres. Por exemplo. Timbre aqui. Se eu quiser gravar. Eu seguro pressionado aqui. Aperto aqui. Dou um ok. Pronto. Já gravou. O acordeão aqui. Se eu quiser gravar aqui um trompete. Eu posso apertar. Vou gravar um trompete. O que eu quiser gravar. Eu vou gravando nesse registro de memória aqui. Então é bom que você vai ter os ritmos. Que já vão estar tudo na memória do teclado. Você não precisa passar toda vez. Eles já ficam aqui na memória. Então é interessante. Porque já fica tudo preparado. Não precisa cada vez estar passando. Com esses ritmos. Dá para se virar legal. Ok. Valeu gente.